Oferta essa semana pra vocês, o nosso pneu Vancon 29x2.10, R$ 74,90 a unidade no cartão de crédito, em torno de R$ 68,00 no pagamento à vista, mais o valor do frete, beleza? O Vancon, galera, justamente esse pneu aqui, que já é um pneu de Kevlar, tá bom? Então, se ele consegue estar dobrado assim, ele não tem arame na sua estrutura, então é possível a gente fazer a dobra do pneu em si. Não é considerado um pneu leve, tá? Se você busca alternativa pra pneus abaixo de 750g, 800g que seja, temos outras opções no nosso site. Esse daqui é um pneu em torno de 990g, justamente por ser um pneu, olha aqui ó, ele é muito borrachuro, tá? Tanto nas áreas laterais, tá? Aqui não chega a ser um pneu de banda leve, então a gente tem na área central também, bastante cravos no pneu, na área lateral. Então é um pneu, uma duração mais longa também, tá? Existem outras alternativas, talvez bem mais leve, porém, com uma durabilidade mais reduzida também. Esse daqui é a proposta, justamente um pneu mais brutão também, certo? Então você comprando ele da gente, vai receber na caixinha, dentro da caixinha, igual esse modelo aqui também, certo? Temos somente na medida 2.10 no momento. Já tivemos em outras medidas, porém, nesse exato momento, somente 2.10. Oferta durante essa semana em nosso site, tá bom? R$ 74,90 na condição parcelado, ou R$ 67,40 no pagamento à vista no Pix também pra gente. Tem interesse? Bora pro site.